Neste sábado, Supercine apresenta Rato de Sangue. Essa mulher acreditava ter perdido sua família num grave acidente. Meu marido, meu filho Mark. Mas depois de muitos anos, descobriu que foi enganada pelo marido. A senhora está me dizendo que esse homem forjou a própria morte, roubou seu filho e se mudou para uma pequena ilha do Caribe. E ela não vai descansar até conseguir seu filho de volta. Eu não vejo meu filho há 14 anos. Rato de Sangue. Filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine.